Olá, o espetáculo 10 mil seres É a mais nova montagem do grupo Dançando com a Diferença Que explora a dança inclusiva, processo que une pessoas com e sem deficiência A atração do Porto Alegre em cena, o grupo entra em cartaz amanhã No Teatro de Câmara Túlio Piva E para conversar conosco, recebemos Henrique Amoedo, Joana Caetano e Thelmo Ferreira Sejam bem-vindos direto da Ilha da Madeira para o Brasil Houve uma primeira apresentação de espetáculo do Rio de Janeiro, é isso Henrique? Sim, sim, tivemos eu lá primeiro Tudo bem? Tudo bem, passamos pelo Rio de Janeiro antes, onde fizemos espetáculo no Teatro Cassilda Becker E agora no Porto Alegre em cena, durante, são três apresentações São três apresentações, essa semana, na terça, quarta e quinta-feira Você é brasileiro e está morando na Ilha da Madeira há quanto tempo? Eu estou na Madeira em Portugal há 12 anos Fui para Portugal para fazer um mestrado em dança E depois fui convidado para começar esse trabalho na Ilha da Madeira Que já tinha feito trabalhos semelhantes aqui no Brasil E você está aqui com dois artistas dentro do espetáculo, a Joana e Thelmo Tudo bem? Tudo, tudo bem E aí, Joana, tudo bem? Está tudo bem Então, como é que foi todo o processo, Henrique, para a montagem desse espetáculo? O 10 mil seres é uma coreografia de uma coreógrafa portuguesa chamada Clara Andermato A Clara é uma grande referência na dança portuguesa, num movimento que começou nos anos 80, chamada Nova Dança Portuguesa E a Clara trabalhou muito com eles no processo de residência Trabalhou muito com eles em ambiente externo, a Ilha da Madeira A gente até está vendo imagens do espetáculo Ah, exato Traz ali algumas coisas da Ilha da Madeira para a cena Muito a ver com a natureza A gente está vendo ali o Thelmo e a Micaela fazendo um dueto A Micaela também é brasileira e dança com a gente lá em Portugal A Joana em cena E traz um pouquinho da natureza da Ilha da Madeira para a cena Então a gente teve muito nas montanhas da madeira, no mar, na praia Na madeira não há areia nas praias E a gente pôde brincar com o calhau, que são as pedras que há Isso também está em cena E além disso, uma recolha dos sons desses lugares Porque a música é original para esse espetáculo E tem muitos sons da natureza da ilha que fazem parte da música do espetáculo A música é do Jonas Runa Thelmo, o que foi para você de participar de todo esse processo Trazendo as suas contribuições para a coreografia e para toda a pesquisa? Este trabalho foi muito importante para mim e também para o grupo Acho que este trabalho é um trabalho muito rico E acho que é um trabalho que nos envolve diretamente com a natureza E esquecemos quem somos, quem sou eu E entramos num mundo de uns seres estranhos Entramos numa cena que é uma coisa muito boa também É estar em contacto com a natureza, como o Henrique falou Estar a explorar a natureza Estar em contacto com as árvores, com o mar, com as pedras Com as coisas em si, que é muito boa Thelmo, e para você, como é que foi entrar em contato com esse mundo da dança Com as coreografias? Isto foi muito bom Entrar no contacto da dança Que foi uma coisa que fez-me crescer muito no mundo da dança Fez-me crescer muito e ser aquilo que eu sou hoje E acho que ajudou-me muito a ser aquilo que eu sou hoje Acho que é uma coisa muito positiva Henrique, a gente percebeu, por exemplo Naquelas imagens que vimos, que os atores têm algum tipo de deficiência Alguns, por exemplo, uma das bailarinas tem a metade de uma perna E de que maneira você explora, então, esse outro corpo em cena? Para a gente, na nossa filosofia de trabalho O que conta aqui mesmo é a valorização da diferença E daí até o nome do grupo Para a gente, o importante é valorizar Esse corpo diferente da Micaela, por exemplo, que foi o exemplo Mas depois a mentalidade ou a forma de pensar diferente da Joana, da Bárbara, da Sofia, do Alex Às vezes do Telmo, enfim Valorizar a diferença de cada um Então, é isso que enriquece o trabalho Por exemplo, 10 mil seres falam do detalhe A Clara quis que a gente se aproximasse como se a gente tivesse uma lupa E a cada momento se aproximasse mais da natureza Cada vez chegasse mais perto Cada vez olhasse um detalhe maior E depois a forma de observar o detalhe Responder esse detalhe É diferente para cada um Em cena, estão quantos artistas? Estão sete Sete artistas em cena Sete artistas em cena Quatro deles com síndrome de Down Uma amputada É um que tem uma doença chamada esclerose tuberosa E um outro com dificuldades de aprendizagem Joana, você tem quantos anos, Joana? A Joana tem Ela estava me contando Que tem 19 anos E você Nesse convívio Nesse processo de criação com o grupo, Telmo Como é que foi a participação de cada um? De que maneira cada um trouxe A sua experiência, a sua vivência Para dentro do espetáculo É assim Acho que cada um deu o seu máximo E foi muito engraçado Cada um perceber as coisas lá fora Perceber a natureza Perceber as coisas que existiam na rua Para poder trazer para dentro do espetáculo Para poder, quando está a dançar Se lembrar daquela imagem Daquela natureza Se lembrar daquelas pedras Como andar em cima das pedras Perceber as coisas Mesmo Do trabalho Da criação E foi um trabalho Muito bom Para eles Para mim também É poder trazer para a cena Quando estamos a dançar Lembrar daquela imagem Daquela coisa Aquela coisa bonita Bonita Como também pode ser feia Depende da leitura De cada um Acho que é uma coisa muito Então aproveita Para dar um pouquinho de água Para a Joana Que ela está com esse Esse momento De chegar em uma cidade Também a gente sempre Troca a temperatura Acaba tendo Tosse alguma vez E eu queria voltar Sobre a concepção Do espetáculo Aí a gente viu o olhar De um artista em cena O artista criador De que maneira ele traz As suas referências Para dentro do espetáculo E de que maneira Vocês trabalham Essas referências E tornam isso Dentro de uma unidade Também é um processo De descoberta Para os coreógrafos Que trabalham com a gente Saber como Como trabalhar isso E como integrar isso No seu próprio trabalho Sem que a linguagem Desse coreógrafo convidado Seja perdida E que se mantenha Então para a gente É importante Que cada um Possa explorar E descobrir As suas potencialidades E a gente fazer Um jogo aqui Entre as possibilidades De cada um E o que o coreógrafo quer Obviamente que o coreógrafo Tem que ter abertura Para isso E tem que estar disposto A incluir essas diferenças E essas potencialidades Na sua obra E você também tem um trabalho Que dialoga Com outros artistas do mundo Que trabalham com essa ideia Com a pesquisa Da dança com a diferença Por exemplo Você tem uma parceria Também com a Carla Vedramin Que é uma coreógrafa E bailarina Galgucha Vocês também Ficam trocando figurinhas A Carla é muito querida Eu já conheço a Carla Há muito tempo É uma amiga Além de ser uma artista Muito interessante É uma amiga A Micaela Dantas Que é uma das intérpretes Do nosso elenco Atualmente Já fez um projeto Com a Carla também Um projeto chamado Perspectivas E fora isso Além do trabalho Da Micaela E dessa relação Já mantinha uma relação Com a Carla antes Para discutir mesmo Esse conceito De dança inclusiva Que às vezes É muito questionado Será que ele precisa existir Ou será que a gente Pode chamar simplesmente De dança contemporânea A gente discute também Aspectos teóricos E a Carla tem um Além do resultado artístico Tem um trabalho teórico Muito sólido Também gosto muito De trocar com a Carla Joana, você está curtindo Essa viagem pelo Brasil? Não está gostando? Estou 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 gostando muito De viajar aqui Porto Alegre E fomos Quando fomos O Henrique E a Tama Fomos De Fomos A Porto Alegre E Você já viu alguma coisa aqui? Passeou já? Como é que está? Eu gostei Eu passei aqui E É lindo E eu gostei Ficar aqui Pouco tempo E a dança para ti, Joana Assim De que maneira Ela Chegou na tua vida? O que você Está gostando de dançar? A minha vida Na dança? Na dança De dança Minha vida é da dança E é Lindo E eu gosto Da minha vida Porque Eu adoro dançar E Eu gostava Muito Ver O desenho Dos espetáculos Das merceiras E Isto é Portanto Que é para dança É O Henrique A teatro O Henrique E o Maurício A freta-se A trabalha dos sons Do Luz Que legal E o Henrique É a teatro Do Henrique E o que você acha Que a dança Contribui para você, Joana? Você gosta de dançar? Você já conheceu o que Com a dança? Eu acho que era legal Você falar isso Os coreógrafos Que você gostou de trabalhar Ou como foi trabalhar Com a Clara? Ah O trabalho Da Clara Foi Os troncos Os troncos Das merceiras São Tiais Tiais De Tiais Sérgio De O tronco Os troncos Que mais que você usa? E os paus Que bacana Bem Lembrando então Que o espetáculo Dez mil seres Ele pode ser visto Amanhã Quarta e quinta Dez da noite No Teatro de Câmara Túlio Piva Henrique e Joana Delmo Muito obrigado Pela participação de vocês Aqui no Estação Cultura Certamente Vou estar lá Para assistir vocês Obrigado Obrigado Bem Uma intervenção artística Chamou a atenção No final da tarde Da última sexta-feira A ação Integrou a programação Do Festival Porto Alegre Na hora do Rush Muita gente parou Na esquina da avenida Ipiranga Com a Borges De Medeiros Para ver a intervenção Ousada Do grupo Falos Estercos Durante 50 minutos 26 atores E bailarinos Desempenharam Uma performance Que buscava O contraste Entre a sensualidade E a rotina urbana A gente Quando pensou Em fazer uma intervenção De rua Que tem na história Do grupo E valorizar isso A gente pensou Qual o lugar simbólico Que pudesse dialogar Não só com a vontade De ir para um espaço Mas dizer algo Para a cidade E é um espaço Que poderia ser Um grande espaço Da cidade Um espaço de convívio Até ser um balneário Talvez E maltratado Pela sua história Então a gente resolveu É lá Que a gente vai usar Esse imaginário Para dizer O que ele poderia ter sido Usar a imaginação Para dizer Olha o que a gente Está perdendo Na nossa cidade A linguagem desenvolvida É típica Do trabalho do grupo Que realizou Uma residência artística Este ano Para angariar Novos integrantes A linguagem É exatamente Por dois motivos É o horário de pico É para dialogar Com a cidade É que a cidade veja Que o teatro fale Além do seu limite E vá além Falar realmente Com a cidade E é também Por causa do pôr do sol Que é outra É outra característica Da nossa cidade Com esse projeto A gente resolveu Fazer coisas também Que fossem diferentes Mas que viessem Da nossa bagagem Que nos desafiasse A coisas novas A partir do que é A nossa história Então por isso Que a gente utiliza Tanto a intervenção A questão da fisicalidade E até os nus A apresentação Teve como tema Ilha dos Amores Um diálogo sensual Com a cidade E faz referência A uma passagem Do épico Os Lusíadas De Camões Tem uma concepção Que é de cunho Extremamente artístico Os movimentos São quase coreográficos Quando a gente pensou Aqui Esse espaço O que ele poderia dizer A gente pensou Numa natureza Quase impressionista E aí a gente partiu Do Renoir E as banhistas Para dizer Vamos dar um cunho Impressionista A esse lugar A essa natureza O Estação Cultura Faz um breve intervalo E na volta Temos o escritor Luiz Coronel E o jornalista Luiz Gil Para falar de literatura No instante só E voltamos falando De literatura Comigo está o escritor Luiz Coronel Que lança amanhã O seu livro de crônicas No Teatro São Pedro E também conosco Está o colega Luiz Gil Da Rádio FM Cultura Sejam bem-vindos Tudo bem Luiz Coronel Coronel Da poesia Que é um gênero Pelo qual você É conhecido Reconhecido A crônica Que passagem é essa? Bom A poesia te ensina A alquimia das palavras O brilho Sonoridade das palavras Então todo poeta Tem alguma facilidade De viajar Para o teatro Para o romance É mais difícil Mas às vezes Até para o conto Mas eu sempre tive Assim Uma Uma grande luta Pessoal Para usar uma expressão Do Valmor Chagas Para não ficar Cativo de um truque Herdeiro de mim mesmo Sabe como é? Virar a solução De Rúlio Iglesias Sabe? Tu tem um truque E está resolvido A tua identidade Ao contrário disso Eu saio do livro De causos Para o livro infantil Agora para uma peça De teatro E agora para um livro De crônica Eu tenho alguma Eu estava dizendo Até o primeiro lugar Que alegria Ser entrevistado por vocês Alguma contradição Com uma linguagem Que Porto Alegre aceitou Da definição de cronista O cronista É fotógrafo de nuvens E não de edifícios O cronista É um pintor impressionista Ele dá pinceladas leves Ele transita Nas inquietudes do mundo Ele não é um combatente frontal Com as inquietudes do mundo Isso cabe ao articulista Ao tesista Ao filósofo Ao político Eu, quer dizer Com a idade que eu tenho Eu sou súdito De Rubem Braga De Pongetti De Paulo Mendes Campos De Carlinhos de Oliveira De todos esses caras Que fizeram a grande dança Da crônica brasileira Esse livro É um livro Que tange Se aproxima A crônica Embora Ele fale muito Sobre essa coisa Esse universo De sombras E luzes Que é a família A família, não é? Esse ano Eu fui convidado A fazer uma palestra Para juízes brasileiros Uruguaios e argentinos Sobre o tempo E esse livro Nasceu De uma janta Que houve em Bagé Luiz Fernando Veríssimo Danúbio Gonçalves Eu Nós éramos homenageados Pelos 200 anos de Bagé E o lugar Era o restaurante Da minha irmã O bistrô E eu comecei a dizer Para o Luiz Fernando Veríssimo Nas paredes Dessa casa Se escreve A minha infância Quando eu cheguei Morreu meu pai Eu via a diáspora Essa casa Recolhia Todos os pobres Da cidade Hoje é um restaurante Um pouco Granfino Mas aqui Os pobres da cidade Tomavam café Com mortadela Leite e mortadela Inclusive o livro Começa com essa Da fase Do momento Em que eu sou adotado Nesta casa Por um tio Não é? Então ele começa E termina Nesta casa Quando eu digo Se hoje Vocês passarem Pelo restaurante O bistrô E me encontrarem Sentado Na porta Tomando um café Com mortadela Não estranho Eu sou aquele menino Da primeira página Agora tem muito De memória É A memória É tão importante Quanto a imaginação Essa frase É do Otávio Paz Agora Não há Não há aquilo Que se chama Nostalgia de passado Não há uma eleição Do passado Como paraíso perdido Há uma contemplação O tempo É o grande personagem Desse livro A todo momento Eu passo A cansar O tempo E há um dado E aí eu valorizo O livro Sem fazer elogio De boca própria Que a vida O pé O livro tem Uma grande Pesquisa De frases De textos De citações De citações E nenhuma Dessas citações É gratuita Falando em memória Você aqui na Crônica 6 O colecionador de lembranças Cita A memória É um armário Suntuoso Do qual A imaginação Retira tudo Do que Tudo de que carece De quem que diz isso? É Juan Montalvo É Viu só Então Muito eu me lembrava Porque eu tenho Uma memória De computador E um senso Geográfico Das galinhas Eu nunca sei Onde que eu estou Tanto que eu errei Para vir para cá Eu era Para ter brigado O meu senso Geográfico É uma tragédia Mas eu me lembro muito Talvez até algumas Citações Eu tenha cometido Algum pequeno erro De Se for estrangeiro Não tem problema Porque é tradução De transposição Mas também Eu tenho outra Credencial Para fazer isso Eu leio muito Sublinhado Com reguinha E caneta Então eu disse Naquele livro Deve ter sobre isso Eu ia lá Se tu olhares Tu pode dizer Eu dou até direito As pessoas Não gostarem do livro Agora As citações São magníficas São coisas magníficas Pena que eu não pude Colocar a frase Da Arendt Que eu vi no filme Que ela disse Que a função Do conhecimento É tornar pessoas frívolas Seres humanos pensantes Que lindo isso Eu saí do cinema Com esse texto Muito bem Coronel Você faz o lançamento Então Amanhã Junto com o Nico Fagunes Que bacana Fiz o livro dele Fiz com a Damares E a editora Da Unisc O Nico Há muito tempo Me pedia Que eu fizesse Um livro engalanado De capa dura Bem 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 postado Ficou muito bonito E este livro É um livro Feito pela minha Própria editora Com a Simone Pontes Da TAB Editora Mas O Otulara Rezende O Otulara Rezende Sem aquele negócio De fazer malabarismo De palavras Pelas palavras Não Acho que fazer literatura Qualquer coisa que se faça Tem que se entrar para dentro E não entrar com água pelas canelas É mergulhar profundamente Eu mergulhei Uma vez Aquela cantora brasileira Maravilhosa O nome dela De nome italiano Eu tenho ela E a filha dela Que estão cantando Zizipozzi Estava na minha casa Com o Cleito O Cleitir E disse assim Meu problema É que eu marco O encontro Comigo mesmo E não vou E eu nesse livro Eu quis Eu quis ir Eu quis ir A esse encontro Comigo Sem nenhuma Euforia Nem Nem Absorvição Nem julgamento A partes muito cômicas Da Revolução de 64 Do coronel interventor Que entra E essas histórias todas Estão no livro Entrelaçadas E o lançamento acontece Amanhã às 7h30 da noite Lá no foie do Teatro São Pedro Ali na Praça da Matriz Sem Número Mas coronel Eu vou te convidar Para continuar aqui com a gente Porque o Dio agora Vai nos dar algumas dicas de leitura Com lançamentos Eu já vi ali o coraque Aquilo ali Os haikais dele Exatamente Então tu começa com esse romance infantil Exatamente É Veneno Digital Do Valsir Carrasco O livro que sai dentro da coleção Sinal Aberto Da Editora Ática O Valsir Carrasco É bem conhecido como Roteirista de telenovelas Mas desenvolve também Uma intensa atividade Como autor de livros Infantis e juvenis Nesse romance O autor fala De Camila Uma moça que está realizando O sonho de se tornar atriz E é vítima de bullying Pela internet A partir daí Ela terá de superar Vários desafios O nome do livro É Veneno Digital Do Valsir Carrasco Uma publicação Da Editora Ática Bom e agora aproveitando A presença do Luiz Coronel Aqui uma dica de poesia Poesia Livro de haikais Excelente Do Jack Kerouag Uma novidade da Editora LPM O Jack Kerouag Que é considerado Um dos expoentes Da chamada Geração Beat E ele não só escrevia Romances e novelas Ele também se dedicava Ao haikai Aquele poema japonês Bem curtinho E intenso Dezessete sílabas Exatamente E são Nesse livro São 500 poemas Escritos pelo autor Do clássico On the Road Poesias produzidas Entre 1956 E 1966 A tradução é Do Cláudio Villa Livro de haikais Do Jack Kerouag É uma edição bilingue Portuguesa e inglês Que leva o selo Da LPM Bom e para finalizar Um livro reportagem Pois é Um livro chamado Holocausto Brasileiro Da jornalista Daniela Arbex Nilton O subtítulo Desse livro É bem expressivo Genocídio 60 mil mortos No maior hospício Do Brasil É a história Do Colônia Em Barbacena Interior de Minas Gerais A repórter Resgatou histórias Das barbáries Cometidas ao longo Do século XX Naquela instituição A maioria das pessoas Era inclusive Internada A força Muitas delas Sem diagnóstico De doença mental Interessante Nilton É que o livro Conta com uma série De fotografias Bem interessantes Bem chocantes Fotos que foram publicadas Na imprensa A partir dos anos 60 Como maneira Como forma De denunciar O que estava acontecendo Lá em Barbacena Holocausto Brasileiro Da jornalista Daniela Arbex É da geração editorial Eu li esse livro E as pessoas Mais sensíveis Vão ter alguma dificuldade Solabanco no estômago Porque em alguns momentos É bem forte mesmo Mas é excelente Coronel Aproveitando então Que você está aqui Uma dica para a gente De um livro Que você esteja lendo Ou então Outro livro seu Uma coisa que eu vou falar Que eu acho interessante Eu não tenho tido Muito tempo de trabalhar Mas mesmo assim Já vai para 25 mil exemplares Os meus livros Carta Que são livrinhos De 1,90 Olha 1,90 Então tem Epopeia dos Farrapos 20 poemas de amor Poemas da Guerrida e Esperança 1,90 Onde é que a gente compra? Não, mas compra um Compra o de mim Ah, então tá bom São empresas Por exemplo O jornal A Gazeta A Fiergues Tem havido encomendas Escolas É 1,90 o livro Ai, Coronel Obrigado pela tua participação aqui Tio também A gente volta Amanhã Com mais Estação Cultura Tchau, tchau Valeu Um abraço, viu Um abraço para vocês Valeu Tchau 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 Tchau